Para a cabeça do Nelson. Nós vamos começar a molhar. Parece o Anjo da Paula Rego, com a esponja. Conhecem a pintura da Paula Rego? O Anjo Vingador. Não é? Então vai. Vamos contar de 10 a 0. Quando chegarmos ao 0, eles vão começar a molhar a superfície. Fiquem sempre a olhar pela luz. 10. 9. 9. 8. 7. 7. 5. 4. 3. 2. 1. 0.